Já há um dia a lindigada, vejo meus tempos de infância Em nada ninguém apaga, a atenção é de importância Um dia vem do passeio, vem do meu plano e fiz A jogar aos sete e meio anos perdemos os três A jogada muito nova ajudava o pessoal A melhor era toda a prova, mas a escrita foi moral Pois ouve o morro inglês, pois ouve o militar Só o que quis, tivemos três, e sem ela é já O meu marido é cor, é cor, é cor, o meu levantaria A filha mais velha é puro, é puro, é puro Monerosa e empresária O filho do meu é pa, é pa, é pa Mas que na licentaria A filha mais jovem é puro, é puro, é puro Uma lei inventária Bora! Bora! Aprenda-me, a alí, a alí, a alí, a alí, a alí, a alí. É sempre bem contada, não traga um final O cereal da subentrada é menos comunal A mim toma quinta peste, numa palha de jadir Segundo o pão aberto, trá-lo de rosa de rir Acordar dos seus dormidos pela garqueira escondolada Com o cheiro de ver, cheio de morro e chocada Porque o meu marido é corpo, é corpo, é corpo Correu em bateria A filha mais velha é pu, é pu, é pu Poderosa em sarga O filho do bem é pa, é pa, é pa Faz uma exageria A filha mais velha é pu, é pu, é pu Tomada em veterinária vontاص pelar de ronda Honora em veterinária O filho do bem é pu, é pu, é pu, é pu A filha mais velha é pu que é pu Em porto, em porto, poderosa e me salga. Sou o filho do meu irmão, em porto, em porto, baixo da licentaria. A tia mais ou menos, em porto, em porto, em porto, uma terra e me salga. A tia mais ou menos, em porto, em porto, em porto, uma terra e me salga. A tia mais ou menos, em porto, em porto, poderosa e me salga. O filho do meu irmão, é pão, é pão, é pão, faz-te lá em centenia. A tia mais ou menos, em porto, em porto, em porto, em porto, uma terra e me salga.